Vem pra cá, meu caro, o Islã. Na hora que a gente se livrou dos orques sem vai, a gente pode andar numa boa aqui. Aí vem pra cá. Pega esse daqui, pega esse daqui. Passa um calanguinho no lugar. Também que eu tenho buff com calangue, então passa um Saurio. Que o Islã fica mais sinistro. Passa-me, Chuck. Você me precisa? Hum... Acho que é só passar mesmo e vamos lá rumo a brigar com as colônias do Novo Mundo. Pra mim ele falou russo, não falou não, mano. Mas dá um monte de passar no carrinho aí com ódio. Ih, olha quem chegou aqui. Famoso piratita. Sim, exatamente, né, Douglas? Gente, você aceita comédia para a noite do Cinezang? Só se for comédia. Mas é comédia nível... Assim, não encarem isso como eu vou dizer. É ruim. Comédia nível Adam Sandler. Eu quero besteirol absurdo. Piada de tiozão. Eu só quero os filmes acima. Servos do Mastin. Relatos apontam que a luta foi submetida a uma nova incursão no Arscana. Os repugnantes servos do antigo inimigo que se entregam à barbárie. É preciso expulsá-los de imediato. Seria fácil dizimar o pequeno acampamento e o litorâneo deles. Mas boa parte das suas tropas está prestes a saírem em busca de uma placa importantíssima. Você usará suas forças para destruir os sangue quentes ou vai caçar a relíquia para compreender as sagradas intenções dos ancestrais? Não, sai em busca da placa. É melhor pegar um dinheirinho aí. Santuário de Sotek, Picos, Macu, fica aonde mesmo? Tá com o The Shrouded? Que porra é o The Shrouded? Enfim, você volta para cá porque o Luthor Harkon está passeando aqui. E aí pode ser perigoso. Eu vou esperar vir o dinheiro desse aqui para a gente conseguir guarnição depois. Vai ser mais jogo. Comédia ruim? Não mano, que isso. O Ditador é muito bom, eu já assisti. É muito bom mesmo. O Dr. Harkon não gosta da gente. Pode ser que ele declare guerra. Ele odeia a gente. A versão é menos 60, só de a versão. Estou sentindo uma treta. Eu deveria voltar aí para cima do Dr. Harkon então né. Já que as colônias não são uma ameaça imediata para mim. Já que o Mazda Munch está cuidando delas. O Dr. Harkon é muito mais sinistro. Eu falo que toda vez que eu começo a subir para cá, aparece uma facção lá embaixo para me atacar. Pfff. Sacrifício de Tsangas. Relações com o povoado vizinho deterioraram. A interpretação deles sobre o grande plano parece estar em desacordo com as intenções dos ancestrais. Seus magos e sacerdotes slam avisam de um novo ritual para recarregar a teia geomântica, mas o preço é sacrifício. Você invadirá os vizinhos para tomar prisioneiros ou os deixará em paz para que o tempo prove a sua razão. Ignora bicho. Todo mundo doido aí. Explorador da selva. Aqueles que conhecem a terra e seus segredos irão viajar mais rápido e mais longe do que os inimigos que não conhecem. Espalhar ordem pública aumenta mais 1. Força da arma mais 4%. Alcança de movimento mais 8%. Chance de buscar mais 5% para o exército do herói. Top. Bom então vamos voltar lá para bater no Dr. Harkon né. Porque a situação aqui é tensa e dramática. Coloca aqui um negócio que dá renda para as ajudas a segurar aí. Se bem que a ordem pública... É melhor, melhor ordem pública. Coloca a ordem pública aí. Olha, eu realmente espero que o Dr. Harkon no ataque aqui, mas... Provavelmente ele vai querer atacar esse povoado pequeno, então vamos para o nosso povoado maior ali. Só bombardeiro o exército do cara. E aí Port, bem vindo de volta. Breno, bem vindo de volta. O Borat 2 tem que assistir mesmo velho. Demorei já para assistir. Esse vídeo eu estava assistindo na plataforma vermelha enquanto eu ia dormir. O... Do grupo de comédia britânico chamado Monty Python. Esse cara é muito das antigas. O nome do filme é A Vida de Brian. Eu super recomendo vocês assistirem. É muito engraçado velho. Assim, se você gosta de Morbesterol. Mega idiota. A Vida de Brian é maravilhoso mano. Em busca do Cale Sagrado também é muito bom velho. É do mesmo grupo. Seqüência das escaramuças. Os calangos guerreiros vestem armaduras leves. São melhores para confrontos de pequena escala durante as batalhas. Forças de projétil mais 10%. Porém, dados de calango e calango camaleão. Beleza. O outro arco vai ficar aí moscando. A gente pega ele no próximo turno. Vamos ver quanto vai descer a ordem pública aqui quando o Karen sair da cidade. Tá positivo ainda. Beleza. Interadições locais por causa da cidade aqui. Da Silostra. A gente pega o Cale Sagrado. Estou ouvindo. A gente pega o Cale Sagrado. A gente pega o Cale Sagrado. Não vou pegar esse povoado aqui com 3 cidades do... O Tearra Win no lugar. Não vou pegar o Cale Sagrado. Não vou pegar o Cale Sagrado. Não vou pegar o Cale Sagrado. Nós vamos deixar só o rosto e vamos assistindo junto. É porque é muito difícil isso aí. Porque vai ficar todo mundo fora de sincronia. Essa que é a parada. Até daria pra fazer. Mas todo mundo vai estar fora de sincronia. Vai estar cada um com a sua conta aberta. Um tempo diferente. Vai ser uma loucura isso aí. Não tem site de watch together Aí eu não sei, acho que não Show de Truman acho que eu nunca vi O Dr.Hackle ainda tá aqui moscando Tá doidão, meu querido? O cara só tem cara de bombardeiro Só isso que eu exerço o Dr.Hackle Não preciso esperar os reforços Vamos tentar Alcançar 55 mais 70 Talvez dê pra gente machucar bastante Os explosivos antes de eles chegarem perto da gente Fica mais pra cá Porque os reforços pegam esse flanco da Direita E umas lisas Docesca aqui Jocar no camaleão Vou tentar focar você e acertar o Harkle Mas eu não sei onde ele tá no momento Lá atrás, ok Localizado Salteadores do Convés Pega eles Eu no Harkle Ah, dá uns tiros aí Não vocês vão fazer nada Ah, lança neles Tá, os caras já alcançam ali os explosivos Volta ali Tá, a próxima Saraivada no cadáver inchado que tá aqui no chão agora Antes que ele exploda a humanidade nossa Pode correr aqui, meu estegodonte Pode correr aqui, meu estegodonte Como vocês foram pegos, meu querido Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Volta aqui Ele tá com as magias dele Bom, depois explodiu o cadáver inchado deles Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Majorizade do Convés É ultimando O juramento Todo mundo Hahahaha Claro É ultimando pede Seu Bufaice ali ele vai correr agora, então não compensa. Vou fazer isso aqui para terminar de matar os Fantas Mórbidos. Vai lá encher o saco do Dr. Harkon agora. Você pode correr para cá. Salamandranciã corre nesse cara aqui. Aqui já perseguiu, beleza. Vem para cá. Souros! Vem para cá pegar esses caras explosivos. Calamandranciã focando no Harkon. É muito explosivo, meu Deus! Quer dizer, meu ancestral! Vem para cá! 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 Vai espalhar corrupção na minha cidade. Vai estar de sacanagem. Que acabe essa lei dos direitos autorais. Nunca vai acabar isso aí, Breno. Sinto te desapontar, mas ela nunca vai acabar. Ela só vai piorar. Vem para cá. Não acontecer. Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Nãovideo! Letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste. Será que todas as personalidades dele sucumbiram? Derrotou o Luthor Harkon. Essência magia mais 15%, liderança mais 10% ao lutar no mar. Agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Essa batalha me deixou ofendido. Até aqui é nosso, né? Mas se eu não vim até aqui, eu não vou alcançar a cidade dele no próximo turno. Então, vamos para lá. Ele provavelmente tem outro exército, né? Tem outro exército. Com certeza ele tem outro. Quanto que gasta aqui? 2 mil? Sem condições. Bom, conforme a ordem pública for aumentando... Ah, não aumenta ainda. Ah, então deixa. Quem subiu de level? Teto eco. O que temos agora aí? Tirar a reserva dos ventos de magia do inimigo? Ou bufar as salamandras? Eu acho que bufar as salamandras é uma boa, porque elas são meio papel, velho. Os calangos aprenderam que as salamandras são particularmente efetivas em queimar seus inimigos de suas fortificações. Assim que as paliçadas de madeira das colônias norscanas foram destruídas, e seus defensores foram removidos das torres da arca negra na maré umbral. Ok, sei lá. Mais 20 de armadura para as salamandras, mais 8 de ataque corpo a corpo para elas, e mais 8 de defesa corpo a corpo. Top. E para o nosso assassino aqui, a gente coloca mais munição. Eu deveria trazer você para você ganhar level também. Uma boa. Já que está de boa ordem, público aí. O Harkon pisou dois turnos aqui, a corrupção foi para 15%. Foda. Marujos? É exatamente isso que a gente está indo pegar, velho. O Islan falou livre. Marujos. Furar que está furando todo mundo, velho. Mas o algoritmo fala que essa música é de outro, e a opção é do outro de tirar ou não. Do próprio youtuber tirar ou do youtuber cobre sozinha. Cara, quem tem que tirar o strike desses negócios, ou a... É, normalmente é strike, quando dá um problema maior, né? Quem tem que pedir para tirar o strike é a própria pessoa que deu. Você pode pedir para analisar, mas quem realmente tem o poder de falar assim, ó, pode tirar o strike aí, é a pessoa que deu o strike. É igual uma vez eu tomei um strike no meu canal do YouTube. Tomei o strike de um cara que eu fui olhar o canal dele e não tinha nada a ver com o meu conteúdo. Mas ele falou que eu usei coisa dele. Eu falei, meu amigo, eu nem sei quem você é. Eu nunca vi um vídeo do seu na minha vida. E pode olhar esse trecho, não tem nada seu. Foi, tipo, um strike automático que eu levei no YouTube. E aí, depois ele foi lá e tirou. Foi, tipo, meu, a coisa mais bizarra que já aconteceu comigo no YouTube. E apareceu aqui, ó. Team Knotts. Peraí que eu vou trazer o outro para ele ganhar level. Aí. Vou pegar para ganhar reposição aí, por um tempo. Coorte de Sotec. Calango da Crista Vermelha. Tendo sobrevido ao Massacre dos Skates e destruir o seu lar, agora ele segue o Deus Serpente até o fim dos tempos, se necessário. Opa, ganhei aqui a montadora de Terradontos abençoada. Stop. Nem tinha visto esse negócio abençoado que estava de missão. Agora a gente tem aqui o Cajado Estelar. Ok. No topo do seu Cajado, um ornamento místico do qual o Teto Echo pode alterar sua trajetória. Ele pode alterar a trajetória dos cometas que estão passando. Eita, porra. Tá, vamos aumentar em 15 a reserva de 8 magia. Resistência física, mais 10%. Custo de magia, menos 3 para a comeda de caçadora. Inversão melhorada também. E habilidade Cajado Estelar. Causa imenso dano mágico. Imagina que vai cair um cometa, né? Top. Esse carinha é brabo, velho. Ah, provavelmente nem vou manter esse aqui. Eu só vou ficar com ela um turno e depois vou abandonar. Pode colocar Florescer da Vida. Esse cara aqui, velho. Beatrice, meio massa. Opa! Opa! Trap! Trap confirm! Cuidado, homens! Beatrice, meio mastro, velho. É isso aí. Até preciso de mais 200 para fazer a... A melhoria aqui. É, eu prefiro gastar na província ali de cima, velho, porque... Isso aqui de baixo eu só tô com docidade, né? Como é que eu falei? Como eu falei. Wipamos hoje no Stream Raiders? Aí, fodeu. Dois wipes em menos de duas horas? Aí tá triste, meus amigos. Maluco, o cara tá cheio de escanhão, hein? Isso, fica aí no marco, eu posso te atacar aí. E aí... Felizmente, a facção de Skagg, ela tá ocupada com o Mazamundi e esse... Essa facção do Império aqui, senão a gente já tá atacando o Monumento da Lua aqui. E eu não tô conseguindo ficar em duas frontes, né? Tá, você, vem aqui. Esse dinheiro aí. Ué, aqui tem 3.300, por quê? Entendi, não. Enfim, depois dessa batalha eu consigo pegar esse dinheiro. Ele não quis correr, pode controlar esses aqui. Vamos mudar ele, tancar tudo isso de canhão aí e um monte de bombardeio. Os caras tá sinistro, velho. Hum, achei as caronadas. E as caronadas não estão sendo protegidas por nada. Vem pra cá, vocês, já pra incomodar ali as caronadas. Pode correr ali no canhão, velho. Na verdade, corre nos bombardeiros e vocês correm aqui nos canhões. O cadáver é inchado ali, mas... Não se preocupe, meus amigos, sobreviveremos. Cadê o general deles? Ele é um herói, né, velho. Ele é um herói, né, velho. O avião cadáver é inchado e... Pou! Já fez sua função bravamente, velho. Muito bom. Vem pra cá vocês. Vamos testar essa belezinha aqui. Aparentemente é um cometa, né, velho. Eu não me ouvi fazer isso. Eu mesmo, não vou perder o som. Não posso ficar em frente, hein, hein? Mezão. Vem pra cá. Saia para que eu passei. Vem pra cá. Se for um atalho. Se for um atalho, me abriu. Não vou ficar em frente. Não, eu não sei! Não, eu vou torcer! Não, eu vou torcer! Eu não estou torcendo! Não, eu vou torcer! Eu ganhei o pergaminho dele e a parede liberou ele. E a skin eu ganhei em uma dessas batalhas de boss, que é o Warbeast de skin, basicamente. Acabou-se. Ah, elas ganham a armadura, não é resistência física. Eu já ia falar, ué, cadê a resistência física ali? Já estava meio bugado aqui já. Pega a experiência. Escalando a experiência vai ser útil. Aí, derrubamos a Beatrice meio master. E aí, derrubou-se. Fale-se. Eu não servei o seu mestre. E aí? Agora eu vou pra cima aqui da facção dele. Ele está em guerra com Golden Magos. Ele ainda tem um exército, porque está aparecendo a barrinha na metade, quase. Então ainda não acabou essa guerra aqui, não. Por que você não veio por aqui, bicho? Depois morre na floresta, sabe por que? E aí, Edu? Boa noite, tranquilo. Então, parra o Axe para o level 3. Tem que esperar construir ali e ali eu vou fazer os recrutamentos, melhor. Tem que liberar as salamandras logo. Essa salamandras que está nessa construção aqui mesmo, né? Ah, não. Qual que é que tem essa salamandras? Essa salamandras. Essa salamandras. Esse bicho aqui eu também quero pegar. É o Coatio. É muito legal esse bicho. O Coatio. O Coatio. O Coatio. Aparentemente eu vou abandonar esse templo de Tlenkang aqui. O que são as palavras? Mas o Harko não vai querer me deixar em paz por um bom tempo. Eu só ataque ele para ganhar XP. Eu achei que ele me ataque a primeira e eu ataque ele. Outra rede grande foi aquela do Mount & Blade. Tinha cinquenta pessoas. Eita. Isso aí eu não lembro não, mano. Saudades do Mount & Blade então, né, velho? Ou tem um exploit da hora no Mount & Blade agora, hein, velho? Basicamente você consegue pegar cem mil de dinheiro assim, ó. Cinco minutos. Você pega cem mil de dinheiro. Você só precisa criar um personagem totalmente focado em Charm. E aí depois que você foca em Charm, você fala com qualquer general de qualquer facção que você encontra no mapa. Aí você fala com ele e declara guerra nele. Aí você pede paz. Você tem um Charm tão alto no começo, que tá meio bugado, porque você não perde relação declarando guerra, que você pode pedir todo o dinheiro do cara que você atacou em troca da paz. Aí tipo, você tem um cara no exército, você ataca ele e pede todo o dinheiro por paz. E ele aceita. Aí com cinco minutos você faz cem mil de dinheiro. Sim, eu vi o que você mandou lá, velho. Tá da hora? Hum... Pensando se eu corro lá pra cima e ignoro o Harkon, que eu acho que vai demorar pra ele me atacar de novo. Nossa, minha renda tá muito ruim, velho. Por que você queria pegar esse dinossauro aqui, né, velho? Eu tô com cinco Kalang, né? Junta dois aqui só pra dar uma segurada na renda. E esse daqui pode tirar... Não, se bem que... É, tira, vai, tira. Esse daqui já faz o trabalho. Só pra deixar a renda um pouquinho mais decente, que tá foda, velho. Podia pegar esse Regimento Anomado aqui, que ele é interessante. Teria os bônus de Kalang que a gente pegou. E tem ataque de veneno também, velho. Ah, pega, vai. E aí? Tem uns tesouros aqui embaixo que a gente poderia pegar, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar uma grana aqui. Poder que nos circunda. A névoa encobre o chão e teima em ofuscar o caminho. Mesmo diante da marcha dos seus seguidores, eles se aproximam de um lugar que emana um poder antigo. É uma força intimidadora. Mas aqueles que se atrevem a caminhar por essas terras podem ser recompensados. Segundo a profecia é abiscada no mapa. Poder da ira. Durante suas empreitadas em alto mar, seu exército foi amaldiçoado. Perdendo a sanidade em um frenesi sanguinário. Ok. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam amuleto da sorte enganam o destino. Pelo menos temporariamente. A gente pode subir nesse outro aqui depois, que é a carcaça, né? A carcaça é a da tesouro. Só esperar um turno que eu não vou alcançar agora, né? Tanto esperar um turno. Ah, é o Ruiner Tutile essa facção, né? Porque essa facção tava bizarra, tava parecendo sem nome na passagem de turno antes pra mim. Acho que arrumaram. O Ruiner Tutile, vamo fazer amizades. Faço amizades que eu sou um calango de gente boa. Esse povo voado aqui eu vou abandonar, velho. Tá me dando 150 de renda, mas eu vou abandonar ele. Tá, apareceu aí, mas ele só não tá aparecendo aqui por algum motivo. E pior que aquele mod que você mandou lá no Discord, que adicionou os elfos nobres no Mount & Blade, não é nem aquele que eu tinha testado, o Heimer Lord. É outro. Bom saber que tem mais gente trabalhando. Tem um mod que adicionou uma facção de samurai no jogo básico, ficou bem legal. Mano, o Mount & Blade tem potencial pra mods muito bons. É igual o Warhammer, cara. É um jogo muito bom o Mount & Blade. Assim, levemente bugado no cerco, né? Que me reluta um pouco de jogar, mas... Ele é muito bom, velho. É bem divertido. Com o universo de fantasia jogado nele lá. Fica nem que eu joguei uns mapas de fantasia no Warband. Só que no Bungarroga é um pouquinho mais bonito, né? Onde você tá, velho? Nem sei. Tá em guerra com os elfos. Não faço ideia quem é esse cara. Mano, por falar em uma esfera, cadê a floresta que deveria estar aqui no meio, velho? Eu não esbarrei nela ainda. Pera, chegou aonde? A gente tá lá longe. A floresta não ficava aqui no meio, ou a floresta só spawna quando tem elfo no jogo, velho? Sério, eu não vi a floresta, mano. Eu lembro que ficava... Eu lembro que tinha uma cidade que ficava aqui no lado que eu ataquei quando eu peguei a floresta. Mas foi no vórtice, né? Então ela pode ser diferente. Eu não sei. Acho que fica mais para baixo aqui. No Impérios Mortais. É, acho que fica mais para baixo. Se não estiver enganado. Vamos pegar aí o tesouro. Oxe, eu tô em marcha? Vem nós, polio! Tchak-tchak! Tchak-an! Agora foi. Surge um Leviatã. Uma torrente de água puta que deu atrás da tua carcaça deformada de um antigo Leviatã do mar. Você pensa em enviar uma equipe para investigar. Quais segredos estão escondidos nas entradas dessa fera marinha? Mas tal expedição implica em certos riscos. Essas criaturas, quando vivas, são famosas por abrigarem parasitas do tamanho de lobos e até colônias de hominídeos aquáticos com dentes afiados. Mesmo assim, talvez haja itens valiosos dentro das vísceras fétidas. Vamos ver qual é que é, né, velho? É, não preciso lutar. É um exército pequeno. Caraca, velho! Matou meu caro de sormeiro? E aí, mano? Ah, tá bom. Vou voltar por causa desse calão. Pô, não achei que ia matar a humanidade inteira, velho? Caçador de Prêmios Com a maior força de vontade do velho mundo, algo capaz de arrancar árvores do chão pode ser difícil de dominar. Manutenção reduzida para os montadores de Terradon, Gédos, Tegadon, Bastilodon, Carnossauros, Sauros Pavorosos e o Coate, o do mod. Um cadáver deste tamanho deriva no mar aberto. Cedo ou tarde, os bandoleiros surgem. Não deu outra. Quando você partia rumo ao monstro morto, a frota de um almirante vampiro te abordou. Após derrotados na subsequente batalha marítima, você pilhou o galéu inimigo. Em seguida, navegou em direção aos restos mortais do Leviatã, onde sua tripulação cortou a barriga da fera e coletou mais riquezas. Vocês, meu tesouro? Tá bom demais. Estandarte da Disciplina Aqueles que vão a guerra com estandarte da disciplina ou fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira, cientes de que deverão lutar sem jamais demandar. Caçador de Piratas Haverá ordem até mesmo neste inferno tropical. Conquistou vitórias sobre a costa dos vampiros várias vezes. Liderança mais 5 e atacou o pacor mais 5 a lutar no mar e a liderança a lutar contra a costa dos vampiros. Bom capitão de mar. Essa pessoa tem pleno domínio dos meandros na navegação. Conquistou vitórias em várias batalhas navais. Liderança mais 5 a lutar no mar. Ok. Vamos subir pra cá agora. Pode melhorar aqui o T'Lanxla com o dinheiro. Monumento da Lua. Vou melhorar você eu acho. Ataque de veneno no projétil? Você já tem projétil de veneno? Então... Velocidade maior... Velocidade é boa. Em vídeo de vanguarda também. Onde o terreno é a própria arma e escudo dos homens lagartos e permite que eles escondam seus tropos para surpreender o oponente. Tattoo Exo build level também. Pode colocar o que falta aqui. Herdeiro de eventos cósmicos. Sua aparição no campo de batalha herda eventos de tal importância que os corpos celestes se realinham para ficar em seu favor. Reserva do poder de eventos de magia menos 10 para os inimigos. Reserva do poder de eventos de magia mais 10 para todos os exércitos da facção. E chance de erro de magia menos 20% para calando sacerdotes para todos os exércitos da facção. Perfeito. Você tá montando exército ainda aí né? Você já saiu do seu exército aí. Não, você perdeu o seu exército tacar em alguém. Tomara que você jogou nem magos. Se a gente ficasse segurando eu consigo lá velho. Você já acabou o Doom? Não, ainda não Edu. Eu vou jogar provavelmente mais pra madrugada velho. A galera que tava aí pediu mais Warhammer então eu vim pro Warhammer. Acho que o mod do Game of Thrones do Warband eu testei velho. Nas minhas 300 criações de personagens eu lembro de ter testado um do Game of Thrones. É, e a Maggie é a pessoa que achou o Doom chato, eu não sei como. Mas tudo bem. Gosto é gosto. Tava até revendo o finalzinho da live do Doom de ontem que eu consegui passar o negócio lá. Depois de 50 tentativas meu amigo o bagulho foi bonito. Tem que admitir. Seqüência da objetividade. Com esse verso os calangos são treinados para o combate e aprendem a usar a agilidade natural deles para prejudicar o inimigo. Força da arma mais 10% para unidades de calango, calango camaleão e calango de crista vermelha. Beleza, tem mais um tesouro aqui que a gente pode pegar antes de chegar lá. Passar aqui e depois a gente volta e pega uma reposição. Pelo mar mais rápido. A canção da ilha. Conforme você desbrava o oceano uma ilha surge no meio do mar. Para espanto geral... Para espanto geral. Enquanto a frota se aproxima sua templação escuta uma melodia misteriosa e cativante quando nas ondas do mar. É uma canção sobre abundância. A letra abrange diversos assuntos. Desde as riquezas incontáveis de greaços dentes de ouro. Até certos segredos da desmorte guardados por Nagashi. Os versos profetizam a obtenção de grande poder e riqueza. Basta você levar o navio até a costa. É o que as sirenas querem. Vamos. Esse aqui está um pouquinho mais difícil. Vamos voltar lá. Só por causa do Leviathan Putrid. Cadê os cara? Aparece aqui bicho. Se você for! Estou! 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 Você vai pegar o... O carinha deles lá. Vou deixar você junto aqui mesmo. Está! Vem para cá! Tem um grupo de piratas aqui, os caras realmente vão ter um alcance maior que o meu. Canhão de mão, canhão de mão dá bastante dano. Guardas Profundezas vai estar aqui. Cometa. Se livrando da Guarda Profundezas já ajuda bastante na sua vida. Cometa. 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 Eu tenho mais um cometa, mas não tenho muito onde usar sem matar metade das minhas unidades, então deixe perdas Só pegar esse cara aqui agora, levei a tanta quase derretido E derreteu Acho que é esse tesouro que dá 8 mil, 10 mil, algo por ai Vamos pegar a experiência Pirata Senegado, Canção da Ilha Pô, é só 5 mil, achei que era mais Após ouvir canções etéreas que ecoavam na brisa do mar Você mandou sua tempulação desembarcar em uma ilhota misteriosa Contudo, antes que você pudesse começar a busca por tesouros Um bando de piratas vampiros surge no meio do nada Para ele aplicar a minha emboscada O cantaroló das sirãs malditas era uma óbvia armadilha Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos que as controlavam Você pilhou o galeão ancorado dos vampiros Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha Brabo Audaz, se divino não é covarde, ouveu-se fisicamente dos covardes durante as batalhas Carrasco Corte de cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos dos seus líderes Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes Liderança do inimigo, menos 3 Ordem pública, menos 3 para província inimiga Agora, finalmente, posso colocar aqui o chefe astrônomo O Mago Sacerdote se proclamou o antigo... Como... O Mago Sacerdote se proclamaram que o antigo Tepoque Abençoou o Tetuec e garantiu ele a visão da astronomia Desbloqueia o recrutamento do herói sacerdote calango em todas as províncias Nível do herói recrutado, mais 3 para sacerdotes calangos Tempo de construção, menos 25% Para culto do sotec e culto dos ancestrais Bora Agilidade do lagarto Põe esse daqui Que tomar menos dano a distância vai ajudar bastante, velho Se você estiver no fogo cruzado Vou pegar um desses carinha aqui agora, hein A gente faltaria perfurante Os cachorro da luz, te amo, cara Quer dizer, gato selvagem, né cachorro Coloca aqui agora Coloca aqui agora Aqui Eu poderia melhorar para o level 2 também Já que tem bastante dinheiro no momento Pirâmide Melhor esse daqui Ok, esses 6.000 eu vou guardar aí Para construir aqui em Parroacos no próximo turno Vai liberar um slot Eu devia ter desconstruído isso aqui, mas agora já foi Sim, estou ligado, chavoso E as unidades são meio carinha no começo Aí é complicated Seria muito bom ter o ouro do Mazdamund ali, mas eu não faço questão de confederar com ele não Deixa ele com o ouro dele A gente vai pegar mais territórios Sempre isso de pegar ouro? Opa Eu uso o Discord para duas coisas Para ver meme e falar saudades live Olha lá Eu estou abrindo, calma Aqui, o que é isso aqui? Ah, as unidades amazonas Ok Ok, ok Aqui acho que eu construí o negócio da salamandres Para poder pegar mais, né? Puto de soteca aqui Liberar a matilha de salamandres Pode tirar esse negócio aqui Que aí eu coloco o Guarnição, provavelmente Como é que está a força do Luthor Harkon? É absolutamente Só questão de tempo até ele aparecer aqui na minha fronteira Para mexer o saco Eskeg Provavelmente tem uma galera considerável Vamos lá que eu vou retirar com eles Vamos lá que eu vou retirar com eles Agora tem meus gatinhos selvagens Aí complica um pouco A escola do lado da cidade deles aqui Que a gente pega lá no próximo turno Se eu alcançar, né? Espero que eu alcance Ainda é que eu fico triste não, Gotenck Eu só tento Seguir aqui as regras desse site Que cada vez mais Você pode ver menos coisas Depende de mim, meu amigo Você podia mandar qualquer coisa aí, velho Por isso que no Discord Não proíbe você de mandar nada, por exemplo Caralho, o cara foi peitar o Mazdamundi, velho Ah, também o cara já tem a Serp, a manada A legião glacial Tá fácil, né? O cara veio até me atacar, velho Olha a ousadia Não sabia É tudo pegadinha que eu falo aqui, velho Você acha que a Twitch vai silenciar a música? Jamais, é pegadinha, tô apenas brincando Ok Os gatinhos da luz Tem que ficar aqui escondido no mato Hum Fica Com esses caras aqui E Teremos que correr devido a bateria Glacial que o cara tem, né Olha os gatinhos da luz Olha os gatinhos da luz Tem aqui, Topper Tem até um coletinho Tem até um coletinho É pesado o colete, né, velho Tem até um colete Tem um coletinho que vai criar um colete Pega a bateria aqui agora então, já que eles deixaram desprotegida Aalyde peeling e hiçbir rarely prejudicarávado nastros... Aquela explosão vai responder porém está realmente super abelada na direita. Depois da corrida estará no canal do وأè Tailor. Kukkuk! Kukkuk! iPhone! Dande ese Kukk! Não, vai! Pega, pega, pega... Vocês aqui estão sofrendo levemente, sai daí! É pra menos, tá o general deles aqui e os mamutes. Tô surpreso pela demora de dois grupos de gato atacando martilharia pra matar. Tira de balista. Manda! Manda! Estou 100 de vida. Ainda não correu! E ai, o self caiu ou caiu? Fugiu o mamute, o canhão deles morreu, a Cerva vai morrer também, já morreu na verdade. Olha o poder da matemática em, 5, 4, 3, 2, 1 e... O que foi? que faltava. Beleza, reposição não ajuda muito, então prefiro pegar o level. Se tivesse vindo com dois exércitos ali, teria sido mais preocupante. Poção da Temeridade. Aqueles que beberem desse trato podem ser tolos, mas são tolos corajosos, isso sim. O cara está recrutando um monte de salteador. Em Skeg que eles estão recrutando salteadores. Segura-se da Aurora, não sei o que está construído. Coloca força da arma. Seja com um corte na garganta ou uma estocada precisa no coração, esse aí sabe muito bem como matar. Você alcança aqui, meu querido? Aparentemente sim. Tá, só tem uns salteadores whatever aí e uns salteadores, vamo lá. Quer dizer, salteadores dos dois, mas salteadores sem montaria e salteadores de projétil. Porque esse cara que tá do lado de fora ali, eu só vou machucar meu exército tacando ele, e aqui se eu pegar já posso repor meu exército. Hummm, o reforço imagino que seja todos os salteadores lá que eu vi, né? Não seja por isso, então vamos aqui segurar todos eles no cantinho. Vocês estão meio machucados, então fica de boa aqui atrás. Tá lá, os caras. Vamos mandar uma cachorrada. Buffing os cachorros. E aí 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 Enfim, barcos norscanos. Nossa, esse barco ali que é muito louco, mano. Seria tão foda se desse pra usar. E agora, atacar a cidade. Ué, tem gente ainda aí? O chefe dos salteadores está aqui ainda? Não por muito tempo. Não, não, não. Só pra cara desse vasilão aí, bicho. O cara matou o cachorro, velho. Deixa o nosso assassino matar ele aí, velho. Que a especialidade dele é caçar senhores, velho. Corra, corra, calanguinho. Acertar um projétil, beleza. Deixa ele aí correndo agora que está suave. Vou jogar um cometa aqui em cima assim que chegar mais perto. Por enquanto os salamandras venham aqui e projétil lá em cima. É, muito cuidado que você está aí se prendendo na linha. Correr pra linha nunca é uma ideia muito esperta. Não, cometa que eu não tenho alcance infinito. Por que? Correr pra linha nunca é uma verdade. Por que os salas vintes? Por que você está aí? Por que você está aí? Agora, cometa que ele tem alcance e ataca os salandras venham com a polícia. Por que Deus tem que acelerar, por que você precisa atacar os calandras que eles passaram ali perto? E aqui vocês, tem alguma notícia usar a balança no campeonato de salteadores, tá lá atrás, e esse aqui, velho Ok, alguém é fluente em runas aí, pra traduzir isso aqui Achei que era um portal, tipo umas runas, muito doida ali, velho Então eu vou pegar dois aí, por favor, já que você é fluente em runas O reverso perguntou o que, confia em isso aqui, reverso O que é isso aqui? Bate um print aí Eu sei que a última palavra ali é pitch Aí tá falando que assinando Amazon Prime apenas por R$ 9,99, você pode dar inscrição em seus streams favoritos Ahhhh Me surpreende que os Northcans saibam disso, mas tudo bem Se você tá dizendo, eu confio, velho Não, eu vou pegar os outros Não, eu vou pegar os outros Eu só vou pegar os outros Não, eu vou pegar os outros Caraca, uma coisa tá dando um zil, tá? Pô, ó Sumiu a responsa Como é que você não está conseguindo atirar ali? O general dali morreu Camaleão assassina, faz mais uma vítima O famoso, como é que é o seu nome? Rodak Koden Atirar aqueles campeões sorteadores ali agora que esse grupo aqui já foi E os sauros que eu mandei ataca aqui Power Chok Chok Tank Chok Chok Fora você, Chok Chok Fora você, Chok Chok Beleza, vou pegar o finalzinho. Calma aí que vocês estão acertando mais o ossinho aqui do que o inimigo. E os pesos mortos na muralha? Aí você pergunta pra eles, bicho. Nada que eu posso fazer. Mas isso aqui, meus amigos, sabe quando o jogo base fala que Norsk não usa muralha? Olha, isso aqui é um povoado Norskana. Não tem muralha de fato em nenhum lugar, mas tem diversas gargalas que você pode usar de defesa. Então, foda, né? Esse aqui é outro grupo de campeões? Não, saltador de arma grande. Será que mais um cometa acorda eles? Isso aqui é uma opção. Lá é uma opção. Sua a gente tem uma opção. Tudo aqui é uma opção. Ele pode ver, Tchock. Está abandonada. Lá está abandonada. Especialmente. O negócio deles é pegar e correr Mas eles fazem acampamento